Música Quantos sapatos você tem? 10, 20, 30, 100, mais de 100? E os batons? Será que dá pra viver sem? Os homens não ficam de fora. Dicas especiais para uma barba bem feita e uma entrevista exclusiva com a capitã da seleção brasileira feminina do gol. Música Num passeio no shopping não tem nada melhor do que entrar numa loja e experimentar um monte de roupas. E hoje eu vou fazer isso na nova loja Dudalina. A inauguração você viu aqui na semana passada. E hoje eu vou mostrar mais detalhes dessa coleção que já é um sucesso. Qualidade e estilo em cada peça. A proposta da Dudalina é oferecer camisas de alto padrão para as mulheres que hoje, cada vez mais, estão no comando de empresas importantes. E o melhor é quando a camisa transita entre o executivo e o social. Aí vão quatro looks super elegantes que escolhi pra mostrar aqui no Hype. Música Esta primeira é uma clássica. Listrado com poás, que são essas bolinhas. A gola é alta, alonga o pescoço. O interessante é que a mesma camisa pode compor um look mais despojado. Basta abrir um botão e deixar aparecer a regatinha preta por baixo. A segunda é para as mulheres de personalidade que não tem medo de ousar. Mangas dobradas em um xadrez moderníssimo. O terceiro look é um dos mais procurados. Uma estampa floral super chique. O tecido? Seda italiana. Delicado e fino. Música Por último, uma proposta diferente. Camisa de renda preta, perfeita para ser usada também à noite. Mas além desses modelos, tem muito mais. Olha só os detalhes. Abotuaduras, botões de madre pérola e cristais Swarovski. E se você acha que na Duda Alina só tem camisa, se enganou. Eu fiquei apaixonada pelas echarpes. São lindas e compõem qualquer look. E elas vêm numa maletinha que traz um manual com alguns nós. Agora, quando você quiser elegância e feminilidade, já sabe onde encontrar. Música Brasília tem duas lojas do Duda Alina. Uma no Brasília Shopping e outra no Park Shopping. Você já parou para contar quantos sapatos tem no armário? Já? Pode ter certeza. É pouco. Música Qual menina nunca sonhou em calçar um sapatinho de cristal como a Cinderela? Será que o desenho animado desperta uma espécie de encanto em nós, mulheres? Para a Dira, por exemplo, o sapato é mais importante do que a roupa. O armário dela é para muitas de nós um sonho. Esse sapato é um zeferino com pérolas Zarovski. É um modelo de ferino que você... É um sapato para o dia a dia, mas você não encontra outra pessoa assim facilmente com ele na rua. Esse aqui também foi com cristal Zarovski. Também um saltinho pequeno para o dia a dia. Eu ponho ele com calça jeans e fica lindo, sabe? Esse foi muito caro. Foi dos mais caros, né? A marca registrada são os sapatos diferentes. Nada de comprar o que todo mundo usa. O negócio dela é ser meio perua mesmo. Pode me chamar de perua que eu não me importo. A paixão pelos sapatos já lhe rendeu muitos elogios e também alguns prejuízos. Aí a gente chega e se arrepende. Mas se arrepende assim só de boca, né? Porque a gente vai no dia seguinte e vê outra coisa na vitrine mais linda. Ah, meu Deus, por que não tinha ontem esse aqui? Aí eu digo, não, não vou comprar porque eu já comprei ontem. Mas acabo comprando. Já são mais de 120 pares de sapato. É prateleira que não acaba mais. E de tanto comprar, já é conhecida das vendedoras. Por exemplo, outro dia eu estava passando lá no shopping, né? Aí eu digo, não vou passar nem perto daquela loja porque eu acabo comprando. E eu não quero comprar de jeito nenhum. Eu já estou com o meu estoque, está lotado, né? Não vou comprar. Aí eu vou passando e a minha me chamou. Vem cá, Diego, eu tenho um sapato aqui parecido com você. A sua cara. Aí eu pôs. Enquanto eu estava experimentando, ela baixou um monte lá. Eu comprei cinco pares, meu filho. Caríssimo. É, não é mesmo fácil resistir. Elaine que o diga. Ela ultrapassa o nível de mera apaixonada por sapatos. É uma colecionadora. E a preferência são as melissas. Ela troca e vende os sapatos de plástico com outras colecionadoras. Mas isso não é tudo. Olha quanto sapato guardado nas caixas no armário. Ao todo são mais de 140 pares. Mania assumida. Meu armário eu já tive que adaptá-lo várias vezes. Tirar as roupas do armário para colocar as caixas com os sapatos. E tem para todos os gostos. Sapatilha, sapato, de salto alto. As cores, então, super variadas. E a mais cara, hein? Essa daqui, ela se chama Three Steps Elevated, se eu não me engano. Ela é da Viviane Westwood. E, se eu não me engano, eu paguei em torno de R$ 199,00 nela. Na coleção, uma super disputada. Essa aqui é de estilista também, da Viviane Westwood. É um sonho de consumo da maioria das melisseiras, que a gente chama, né? Quem é fanática, assim. A da cerejinha. A da cerejinha. A da cerejinha dos corações, que são as mais procuradas. E melisseira, que é melisseira, usa o sapatinho de plástico em todas as situações. Isso eu nunca usei, já tem mais de um ano que eu comprei. Já tem mais de um ano, um ano e meio, por aí. E eu não usei. E só vou usar no dia que eu casar. Que é essa aqui. Essa é a vermelhinha. Da Viviane Westwood também. O nome dessa aqui é Lady Dragon. O nome desse modelo de melisseira. E essa eu vou usar só quando eu subir a lotar. Se não sair algum outro modelo que eu goste mais ainda, né? Mas, a princípio, é essa daqui. Exagero? Adivinha quanto a Elaine já gastou só com melissas? R$ 10 mil. Muita gente fala, ah, você paga tudo isso num plástico, num sapato de plástico. E eu pago, eu gosto. E são minha paixão, minhas melissas. Não consigo me desfazer delas. É um parto quando eu vendo, quando eu troco com alguém. Gosto muito e não importa o preço. Se eu gostar do modelo, eu pago. Apesar de tudo, as meninas ainda estão num patamar saudável de compra. Mas e quando isso se torna um vício? O transtorno, às vezes, a gente tem como base desse transtorno uma doença psiquiátrica prévia. Um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade. Ou um transtorno bipolar. Ou um transtorno específico dos impulsos. Que pra isso a gente tem tratamento. Tanto medicamentoso como psicoterapia. O psiquiatra explica que a criação e a maneira de lidar com o dinheiro desde os tempos de criança podem levar a um comportamento compulsivo. Portanto, atenção e cuidado, mulherada. Quem está de fora começa a notar que a pessoa se pega em uma grande teia de dívidas, de empréstimos, de pedir sempre auxílio a outras pessoas. Ou que está repetidamente negligenciando algum fator. Ou de trabalho, deixa de trabalhar, ou deixa de cuidar dos filhos, ou para o convívio com algumas pessoas em prol de ficar repetindo o mesmo comportamento. Ainda bem que ela só tem dois pés, hein? A L'Oreal mostrou toda a riqueza dos cabelos da Belle Epoque em um evento super exclusivo aqui em Brasília. A inspiração, os cabarets franceses do século XIX. Mulheres charmosas, cabelos charmosos. Essa coisa do cabaré, Mulan Rouge, eu acho que é uma interpretação em cima de um conceito onde as mulheres tinham tons mais monocromáticos e onde havia muito brilho, muito glamour. Olha, é um produto que realmente todo mundo estava esperando, porque ele devolve um brilho muito natural aos cabelos e ele tem uma super cobertura em cima daqueles primeiros fios brancos. Tendências antigas ao lado de mulheres modernas. É uma releitura, né? Acho que a gente trabalha sempre em cima de temas que fizeram história no mundo da moda e da beleza. Então a Belle Epoque, sem dúvida, ela remete a muita coisa boa, a muita alegria e a muito brilho. Morenas, loiras ou ruivas, todas brasileiras. E claro, sempre muito vaidosas. Eu sinto que a mulher brasileira, ela gosta de estar sempre em dia, com o cabelo super bem cuidado, bem tratado. Isso é uma referência que nós podemos ver no mundo, que a mulher brasileira, ela sempre tem um destaque de superprodução. E para quem gosta de cuidar bem dos cabelos, a gente pesquisou um site bem legal. O endereço é www.cabelosfortes.com.br O site é simplesinho, mas tem dicas e receitas muito boas. Os vídeos são diferencial e ensinam fórmulas caseiras para ficar bem bonita. Sem contar que o blog ainda revela alguns truquezinhos das famosas. Vale muito a pena visitar de vez em quando. www.cabelosfortes.com.br É o site hype da semana.